A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados realizou dia 30 de novembro a 13ª Jornada Brasil 2022, o país que queremos. O tema Democracia abre as asas sobre nós, desafios e caminhos, despertou reflexões sobre o momento que passa o país e os desafios do futuro próximo. O que nós efetivamente queremos, acho que ficou claro, independente da coloração ideológica que se quis colocar, é que o Brasil quer progresso, o Brasil quer emprego, quer renda, quer uma vida melhor no presente e no futuro. A união do movimento sindical, mais uma vez, foi lembrada. Nós temos que nos unir, unir todo o movimento sindical e discutir, por exemplo, como um pilar importante do desenvolvimento, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento generoso, que atenda as populações mais humildes, mais necessitadas, mais fragilizadas, é um desenvolvimento que pode partir do que a tecnologia e o desenvolvimento técnico-científico pode propiciar. O presidente da CNTU, Murilo Pinheiro, destacou que será preciso muita luta e determinação na defesa da democracia. Eu acho que essa jornada é super interessante para a gente discutir o país, as questões nacionais, mas basicamente para que a gente continue unidos, para que a gente possa olhar aquilo que está sendo feito, interceder positivamente para as coisas darem certo e participar efetivamente das questões da sociedade. Sem dúvida nenhuma, o cenário não é um céu de brigadeiro, mas nós temos que brigar para que as coisas aconteçam. O debate apontou para a necessidade urgente de articulação para resistir aos retrocessos. A CNTU é a casa da consciência crítica do profissional. E ao longo desses 12, 13 anos de existência da confederação, nós conseguimos criar uma unidade entre as entidades e as categorias baseada em questões reais, em reivindicações no campo do desenvolvimento, no campo da qualidade de vida para todos, no campo dos direitos humanos. A Jornada Brasil 2022 incluiu ainda a 14ª plenária do Conselho Consultivo da CNTU e a entrega da 8ª edição do Prêmio Personalidade Profissional.